A Paz do Senhor Jesus! Estamos juntos em nosso Momento Escola Bíblica. Estaremos fazendo a leitura bíblica diária sugerida na lição de adultos. Nesta ocasião, estamos estudando a 11ª lição com o título A Promessa de Provisão. Nesta quinta-feira, o tema da leitura é Cuidando de Todas as Esferas do Nosso Ser. Vamos ler juntos o texto que está na 1ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Este foi o texto bíblico devocional de hoje, sugerido pela lição desta semana. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, estude a sua lição e siga as recomendações pedagógicas sugeridas pela lição. Obrigado por sua audiência, a Paz do Senhor Jesus e até o próximo Momento Escola Bíblica.